Vem, oh, 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 oh Ah, 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 ei, ah, ah, ei, ah, ei Sabe, né, mano, que agora eu te falo, meu mano, tá na sua placa Sabe que a calça é arrancada, acho que ele foi, Luiz Capata, né, mano Sabe que agora na rima você é que não sai ileso Se ele imitar o Eminem, acertou o estilo, errou no peso Tu parece um gordo, sabe, né, mano, agora eu mato Sabe, né, mano, que agora na rima te falo que eu já te mato Porque sabe, né, mano, que agora esse é o fato No cabelo dele é caminho de rato Falou do Eminem, mas cê sabe que não anota a placa porque o Bet é trem Você falou do Eminem e o peso, não aguenta peso que cê não tem Mas não agora na glória, você pensa que agora é história Cê sabe que eu falei que era o trem, coisa que você não tem no história Não, manda a história que eu faço, pô Sabe que agora eu não luto, você com essa carinha assim E, mano, é aquele cara do funk que é mudo Agora sabe que eu vou brincar, pintando seu cabelo de roxa Acho que ele é o São Jorge, eu não vou tomar Ei, aquele cara que é mudo, sabe, né, mano, que eu vou ser caô Ei, ele fala todo o externo, não entendi o que ele falou Sabe, né, tudo é meu, mano, que agora eu vou que bater Vai vendo, meu, mano, que você é um bosta e na rima você não tem o procedimento Vai, 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 não, sabe, né, que você fala que nem caixa, mas nem caixa de trap Você fala que faz, mas sabe que agora você é nessa gás Beste que encaixa no trap, cê fala, não entende, mas cê sabe que eu não sou fano Sabe que o best é estranho, o cara e você desce pelo cano Ei Eu desço pelo cano, sabe, né, mano, essa é a proeza Eu desço o cano, super Mario, mata o dragão e pega a princesa Neto Sabe, né, mano, que agora eu te falo que cê cai para a queda Ei, só que você quer dinheiro, não corre, cê só tá pro moeda Bário, não, tô pro moeda, mano, falou a situação Você não mata a princesa, o best ensina como treinar o seu dragão Bário, não entendi, quer mais nada, quero que cê não pega a princesa Quando cê chega, ela olha, é deficiente, agora que eu boto a princesa Não, cala sua boca, né, meu, mano, você não é bom É deficiente, pra pegar a princesa eu tenho talentão Ei, sabe, né, mano, que agora na lima eu sou bem eficaz 444, faz ao best, dois, quarenta reais Mano, mas cê sabe que agora eu faço, ele falou que é talentão Eu pensei que era o Didi, olhei pra cara dele e perguntei no seu tempão Não entendi, quer mais nada, mano, agora explica a bundança Você é o menino lá do talentão, não pega você nem criança esperança Fechou que fechou Por ordem de rima, quem acha que o best foi superior, barulho e mão pra cima Brinquedo 1 a 0, o best, Black e Mike, segundo round Segura o fome Olha esse beat trap gang Agora vai pegar Segura o P.O 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 O O O O Seguro o P.O Por isso é claro, o Black vai rimar Só que eu vim com o peso, pois de lá Segura o P.O, difícil é segura bem A Por isso que o Black já segue mano Mostrando agora a sabedoria Esse é o Mike rimando, moleque mais chato que Mike com microfonia Por isso o Black já segue remoto Mano, agora cê vai entender Tendo beat dentro é um trap encaixando Agora mano, pra mim vai perder Porque pra mim você não vai ganhar E é claro que você é um idiota Hoje cê bate na trave, camisa de chave Só que seu rap não me empolga Achato que mic com microfonia na fita Meu mano, eu não desmereci Quem reclama de microfone Nunca batulhou a capela com 10 MC Tá ligado no meu palo fazendo freestyle E você não apela Falaram de como treinar o seu dragão Olha aqui o banguela, pô Tá ligado no meu palo, você pesado Você sabe que eu não me aceito Pode me chamar de dentista Na sua mente vai ser o clareamento, pô No dentista tem flow, só que eu faço o flow Você tá ligado no meu mano que eu vou te bater E agora você sabe que é apenas o show Não batalha em batalha, a capela com 10 MC Você tá afoito Como é que eu não batalho em batalha de 10 MC Se eu tô numa batalha que começou com 8 Começou com 8, mano, e agora o verso é decente Falaram de dentista que cê não tá nessa pista Mano, seus perdidos, ó, você perde é evidente Começou com 8 nessa pista Você tá ligado no meu mano, eu vou te bater no meu profundo Começou com 8 MC Você esqueceu de falar que, pô, você perdi a plata do mundo Pô, começou com 8, mano Só que agora esse que é o X1 Pode chamar esses 8 que agora a batalha vai ficar sem nenhum Não importa se eu perder Sabe por que é que eu vou te falar Vencendo é, mano, não é só quem ganha É aquele que não desiste de lutar Por isso é claro que você tem que aprender Demora, né, mano, que eu sigo aqui nessa trajetória Eu vim da Bahia e meu reto é verdadeiro Guerreiro é que eu aprendo com a derrota Desiste de lutar No verso você sabe, agora não me recolha Por isso que quando o Mike rima ele quebra as pernas Pô, MC não tem escolha Pô, cê não vai lutar, também não vai levantar Você só vai fraquejar Tá ligado, né, meu mano? Sucesso, você é retrocesso, só vai almejar Você quebra as pernas Só que do black você tá com medo, irmão No seu caso eu quebro a mão pra deixar de ser cruzão E apontar o dedo Por isso o black já segue na luta Por isso é claro, minha rima que é mais ligeira Pode quebrar a perna que eu não sou desocínua Só que se dá, eu tô no desimão, você não quer dizer Tá ligado, mano, que eu vou te batendo agora Não fala o que cê não sabe, perante eu proceder Porque quando você aponta o dedo Você tá apontando o três pra você Então fica suave, eu nunca vou pautar o dedo Mambole é muito sério, você tá ligado, mano Pode passar pro terceiro que eu repito o princês Terceiro! 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 É isso então Quem quer descer o round e grita sangue! Sangue! Eu quero ver a disagree Nós quer ver a desgraça pegar fio Miyu Guster Gang, Guster Gang, Guster Gang Guster Gang, Guster Gang, Guster Gang Quero ver matar ele Ei! Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Teraz Que não tem flow se enferra, que não tem flow se enferra, que não tem flow se enferra. Lembrei de como treinar seu dragão, quando aqui eu sigo meu caminho. Cê fala que o Black é Mandela, você é igual o dentinho. Não tem carreira, sabe que agora não vai. Você sabe que é o ímpio, você pensa que é o dentinho do Corinthians. O Pert é o deus da batalha, Corinthians. Mário, não entendi que é mais nada, mas agora você pega o circo. Claro que o ritmo é bola no ângulo, você agora não pega o versículo. Mas cê sabe que agora, matar com a gente é mais dono de Twitch. Mas cê sabe que rimando com dois é o início do apocalipse. Falou que é bola no ângulo, perante o instrumental. Só que eu vou entortar o seu crânio, vai virar um ângulo de 90 graus. Cê tá ligado meu mano, que eu for rimando tio agora perante essa track. Ele acha que sabe como treinar um dragão só porque é o burro do Shrek. Peço pesado, você tá ligado, agora não se açoite. Você falou de Banguela, mano, o Mike te matando é a fúria da noite. Ei, não sei se você vai pecar, mas sabe que vai desapegar. Cê tá ligado, pode ser Jesus, porque eu trago a luz do seu corpo, agora eu vou pregar. Você falou de burro, mas agora você não tem a médica. O burro é que pensa que eu sou lerdinho. Me olha pra Vint, só lembra da estética. Mano, sabe que agora eu falo você, Shrek, ele dá o furo. Batalha é Ludwig, Vint com Humberto é popó, então na batalha você toma um burro. Ele falou de burro, tá ligado que há rima, agora sei que para. Sou o Caetano Veloso na adolescência quando você rima, como cê é burro, cara. Ei, não sei se você pegou do meme. Tá ligado, né, meu mano, que você é a geração, é Minecraft, só bebendo no Xtreme. É, bebendo no Xtreme. Mano, agora eu vou te mandar para Marte. Você falou que é Caetano Veloso, o Beste com o Gil e o Beste, mas vai dar do que o Gil parte. Mano, não entendi nada, faço agora sempre jogo de palavra. Mas cê sabe que agora eu não espanco, falou de aquático, tubarão branco. Ele vai me levar pra Marte, tá ligado, meu mano, perante o improvisado. Pode até me levar pra Marte, meu mano, só que eu tô aqui na minha frente, tá logo o Etervaldo. Ei, tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle eu vou improvisar. Pra que eu preciso ir pra Marte, mano, eu te afogo com água que tem lá. Caixa é Lohatimbur, mano, cê sabe que o Mike é história. Falou que eu sou o Etervaldo, você rimaram, então senta que é história. Mano, sabe que lá tá lá atrás, mas cê sabe que agora eu mato na pura. Você fazendo dois ventos, se fuda o que o Bora, o Beste e a TV é cultura. Senta que lá vem história, tio, perante o sapatinho. Quer dizer que o Beste é safadinho, pra contar a história, senta no colo do Bobozinho. Ei, tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle, esse que é o repente. Cê tava no colo do Papai Noel só pra ganhar o tal do presente. É isso aí, rapaziada. Terceiro! Quem acha que Mike for superior, para o limão pra cima. Uou! Bert! Uou! Bert! Uou! Mike! Uou! Por vocês, Mike. Mike e brinquedo, próxima fase. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.